Salve, salve, nação Tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Boraleão e a gente vai trazer pra vocês as últimas notícias do nosso Fortaleza Esporte Clube, né? Sexta-feira é dia de muita notícia, né? Pré-jogo, inclusive, de Fortaleza e Vitória na Arena Castelão, tá? Então vai deixando teu like, teu curtido, teu joinha pra fortalecer aqui o nosso trabalho, não esquece de ativar todas as notificações pra não perder nenhuma notícia do Fortaleza, basta clicar no sininho que tem aqui do lado do botão Seja Membro, tá? Conta com o seu apoio, conta com a sua curtida, o seu like e seu comentário também, tá? A gente costuma interagir bastante em todos os comentários de vocês, tá? Mas antes disso, vamos pra informação, tá? O Fortaleza já disponibilizou check-in e ingressos pra próxima partida, no caso da Copa do Nordeste. Temos informação sobre Tinga, que não treinou e já fez exames e a gente vai trazer também tudo isso e muito mais pra vocês. Como eu disse, deixa o teu like, teu curtido, teu joinha e fortalece aqui o nosso trabalho. Vou chamar a vinheta, é o tempo que tu vai deixando o teu like. Bora que bora, que a gente tem muita coisa pra conversar. Como eu tinha dito, o Fortaleza já vai disponibilizar check-in e ingressos pra sétima rodada da Copa do Nordeste, né? Lembrando que o Fortaleza continua na segunda colocação do Grupo B, né? E com isso, a gente vai buscar a vitória agora em cima do Vitória, né? Vitória em cima do Vitória, até ficou estranho. Mas é isso mesmo, tá? E vamos trazer aqui a informação, né? O check-in para Fortaleza e Vitória já está disponível. Basta acessar só as Fortaleza e garantir o seu lugar para apoiar o Leão na sétima rodada da Copa do Nordeste. Os ingressos já estão à venda no Leão Tickets e nas lojas físicas. A partida será sábado, às 20 horas e 30 minutos, na Arena Castelão. As vendas de ingressos, como vocês sabem, sempre nos mesmos pontos, né? No Leão Tickets, em todas as lojas Leão, 19, 18 e todas as credenciadas. Inferior Sul, R$30,00 a inteira, R$15,00 a meia. Inferior Norte, R$30,00 a inteira, R$15,00 a meia. Superior Central, R$60,00 a inteira, R$30,00 a meia. Bolsa Nova, R$70,00 a inteira, R$35,00 a meia. Setor Especial, R$50,00 a inteira, R$25,00 a meia. Setor Premium, R$300,00 a inteira, R$150,00 a meia. Superior Norte, R$50,00 a inteira e R$25,00 visitante. Vale lembrar que o Leão da Galera e Recarga tem 90% de desconto no ingresso. Como a gente sempre fala aqui, é entrada de crianças somente com o cartão Clube da Gorotada, que tem um custo de R$25,00 para emissão. Basta você chegar em PC ou qualquer loja Leão 19, 18 e fazer o seu pedido. Então não deixa, não perde tempo, não deixa para a última hora, porque é muito importante a sua presença. Vamos trazer agora, falando um pouco mais sobre o próximo jogo, sobre a notícia lá do Diário do Nordeste, do Daniel Farias, em parceria com a Marta Negreiros. Está aí para vocês. Tinga não treina, faz exames e deve desfalcar o Fortaleza nos próximos jogos. Vamos ver aqui os detalhes da informação lá do Diário do Nordeste. É muito importante porque Tinga saiu logo no primeiro tempo da partida do Clássico Rei, sentindo uma lesão na coxa, alguma coisa do tipo. Inclusive, fez exames, como você pode observar aí na tela. Mas vamos lá, vamos para a notícia. O lateral direito Tinga deve desfalcar o Fortaleza nas próximas partidas do Tricolor do PC. O capitão da equipe sofreu uma lesão na coxa na derrota para o Ceará na última quarta e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Aos 38 minutos, o Tinga reclamou de dores na coxa e recebeu atendimento médico. Ele não teve condições de permanecer em campo e foi substituído pelo lateral direito do Du. De acordo com a apuração do Diário Nordeste, Tinga não treinou com o restante do elenco do Fortaleza nesta quinta. Ele realizou exames médicos para a detectação mais precisa da lesão e deve desfalcar a equipe nos dois próximos jogos. Com isso, Tinga deve ser desfalco das partidas do Fortaleza contra Vitória e contra o Maranhão, ambos pela Copa do Nordeste. Apesar disso, a expectativa é que o jogador esteja à disposição para a final do campeonato cearense. Está aí para vocês, infelizmente o Tinga vai ter que passar por essa volta, essa batalha de exames e ficar fora dois jogos. E com isso a gente perde o nosso lateral direito titular e capitão da equipe. Mas temos ali o Dudu para fortalecer a nossa lateral direita. Eu gostei do Dudu no Clássico Rei. O que vocês acharam do outro calvo? Calvo não, né? Careca, lateral direito do Dudu. Diz aí para a gente nos comentários. A real é que o Tinga vai fazer falta nesses dois próximos jogos. Mas, infelizmente, sofreu essa lesão. Tá, galera? Vai deixando o teu like, curtindo o teu joinha para fortalecer aqui o nosso trabalho. Não esquece de se inscrever no BL caso não seja inscrito e ativar todas as notificações. Agora vamos falar um pouco mais sobre a repercussão do Mosaico que a equipe Mosaico, junto com a torcida inteira do Fortaleza, fez na festa de ano, lá do Clássico Rei. Vamos lá. Vamos que a gente tem muita coisa para conversar. Seguindo aqui, como eu disse, está aí para vocês a Liga 1, Liga 1 do lado do futebol francês, né? Quando o assunto é mosaico, em homenagem ao Akira Toriyama, o Fortaleza e PSG, mandando bem demais. Está aí para vocês as fotos, né? E também a Embaixada do Brasil no Japão compartilhou, tá, galera? Está aí para vocês o poste todo em japonês, mas está aí. Muitos fãs de... O Google não conseguiu traduzir, né? Estão prestando homenagem ao falecido grande artista de mangá, Akira Toriyama, né? Confira as maravilhosas homenagens feitas pelos torcedores do time de futebol Fortaleza. Ainda marcou a equipe Mosaico, né? Mas está aí, ó. A Embaixada do Brasil no Japão compartilhando todo o poste, toda a repercussão, né? É muito bacana ver esse tipo de coisa, né? É muito foda ver que a torcida do Fortaleza continua em destaque no Brasil e no mundo, né? Uma bela de uma homenagem, né? Aí muitos se perguntam, ah, o que isso tem a ver com o Fortaleza? Pô, a torcida do Fortaleza, o nome do Fortaleza está sendo exaltado no mundo inteiro, né? Eu vi gente reclamando e disse, pô, besteira, cara. Isso é uma besteira grande. Estava no mundo, né? Isso do Dragon Ball, o criador do mangá faleceu. E com isso o mundo todo começou a prestar homenagens. Não foi só a torcida do Fortaleza, né? Mas que bom que a torcida conseguiu fazer isso e está sendo uma repercussão incrível. Está aí para vocês o tweet do canto da torcida. Estamos juntos, tá, galera? Grande abraço para vocês. Ativa todas as notificações porque a qualquer momento eu posso estar voltando, tá? Estamos juntos. Grande abraço para todo mundo e bom dia. Bom dia, né? Que amanhã seja um dia melhor para o Tricolor de Aço. Pelo menos uma vitória. Ah, o horário, meu Deus, o horário muito ruim, né? 20 horas e 30 minutos de um sábado, meu amigo. Esse jogo era para ser às 17 horas. Mas a gente não tem o que fazer. TV Escolhe e o clube é obrigado a fazer isso, né? Mas estamos juntos, tá? Grande abraço a todo mundo e até mais. Estamos juntos. Tchau. Fui.